Aries, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aries, sintonize sua vibração, não há tempo para viver em vão e não pense mais em desistir, existe o mundo que só quer ver você sorrir, Marte, Vênus e Plutão provocam uma grande transformação no plano de carreira e no seu futuro, chegou a hora de assumir mais poder, fazer a diferença no mundo, um longo ciclo se encerra deixando um laço de autoconhecimento e ter consciência da sua parcela de responsabilidade no todo, este será um bom momento para se conectar com sua força interior e acertar o rumo que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Touro, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Touro. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Taurino, mude filosofias e ganhe liberdade. Escolhas e decisões hoje determinarão rumos importantes na sua vida. Este será um bom momento para formalizar um contato profissional, resolver assuntos jurídicos e ampliar relações. A vida social ficará mais gostosa com o novo grupo. Coloque a conversa em dia com amigos. Uma viagem para curtir a natureza também será uma ótima para esta semana. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gêmeos, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de gêmeos. Fale para você, meu geminiano. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Assumo a posição de destaque na carreira e brilhe publicamente. O sucesso estará garantido. Esse será um ótimo momento para investir no seu futuro e usar suas habilidades e talentos para cumprir uma missão especial. Planeje os próximos passos, um trabalho e crie estratégias. Valerá também rever amizades e somar forças, um novo projeto. Prestige e projeção em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Câncer, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de câncer. Não queira fazer tudo de uma vez, mas também não deixe o tempo passar em vão. Cânceriano, motivação de viagem? Sim, conhecer pessoas interessantes e ampliar sua rede. Falará mais alto esta semana. Conexões carinhosas com alguém especial de outra localidade. Vai despertar sonhos e manter o astral em alta, expanda os horizontes e consciência. Esta fase trará respostas existenciais e planejamento de mudanças. Algo do destino envolverá o amor. Resolva assuntos do coração. Não deixe para amanhã. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Leão, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de leão. Tudo é possível ou impossível, apenas demora mais. Leonino, rotina e estilo de vida passarão por mudanças no mês de março. Início de novo projeto e decisões da vida familiar sinalizarão a necessidade de reestruturação. O dia trará projeção e visibilidade na carreira. Tome decisões que facilitarão o cotidiano e proporcionarão mais liberdade. Ritmo acelerado no trabalho. Pedirá foco e planejamento. Determine prioridades. Cuidar do corpo e da saúde será essencial. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Virgem, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de virgem. A dor vai passar, assim como o sorriso vai chegar. Será um lindo momento para aproximar os filhos ou par. Compartilhar sonhos e somar força no projeto pessoal. Espere por muito carinho, alegria e acolhimento. Encontros e interações hoje trarão esperança e mais confiança no futuro. Comemore conquistas e conte com sorte nos negócios de investimento. O amor em todas as dimensões dará mais sabor à vida, paixão em alta. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Libra, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Libra. Segue o teu destino, regue as tuas plantas, ama as tuas rosas. O resto é a sombra de árvores alheias. Libriano, a rotina ficará muito mais gostosa com atividade física e hábitos saudáveis. Retome o treino e a disciplina diária. Ganhe muito mais vitalidade. O dia favorecerá a quantidade de saúde e novas iniciativas na área profissional. Esse será um bom momento para expandir a atuação, implantar inovações ou iniciar projetos. Netuno, decisões da vida familiar estarão em curso. Vênus, resolva as pendências e invista em maior conforto no amor. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. escorpião, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de escorpião. As coisas que você mais quer vão acontecer quando você menos esperar. O escorpião e meu ser de luz conversas decisivas envolverão a família e a pessoa amada. Toma iniciativa nas relações e firme acordo. Um sonho poderá se concretizar, proporcionar grande entusiasmo e alegria. Espere por surpresas gostosas, margem e encantamento pela vida. Pois tudo fluirá positivamente. Esse será um bom momento para criar novos projetos e decidir investimento. Fique de olho nas oportunidades, porque você terá muita, muita sorte. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Sagitário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Sagitário. A vida é curta demais para viver o mesmo dia duas vezes. Sagitário, no meu ser de luz, o dia favorece iniciativas e contribuições com estabilidade financeira e muita paz no amor. Promova a união familiar ou realize um velho sonho, sentimento generoso, empatia e troca de carinhos. Alimentará o coração e a alma. Valorize as origens, firme raiz e fortaleça a sua identidade. Autoestima e valores claros farão diferença nas negociações comerciais e trabalho. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Capricórnio, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. Não deixe sua criança interior morrer. É ela que te salva, não te deixa pirar com as pressões da vida adulta. Ô Capricórnio, meu ser de luz, Marte, Vênus e Blutão, juntos em seu signo, trarão decisões definitivas sobre projetos de vida, investimento e aquisições. Esse será um bom momento para firmar um contrato em longo prazo, esclarecer dúvidas e resolver assuntos práticos com agilidade. Palavras doces, intensificarão o amor, espere por empatia, carinho e surpresas gostosas nas interações hoje. Ô Capricórnio, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Aquário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Às vezes uma coisa boa acaba para que outra melhor comece. Ô Aquariano, um sonho poderá se concretizar e aliviar angústia neste mês de Março. Boas notícias na área financeira. Você poderá firmar negócio, aumentar o salário ou ganhar um presente inesperado. Esse será um bom momento para renovar a casa, construir o patrimônio ou finalizar uma transação imobiliária. Assuma novas responsabilidades e determine planos de longo prazo com Saturno e Mercúrio em seu signo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Peixes, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Peixes. Você nasce sem pedir e morre sem querer. Aproveite o intervalo. Novidades não pararão de chegar através de amigos e também de maneira inesperada. Pisciano, aposte nos planos de expansão e ligue o radar nas oportunidades. Esse período será especial para realizar os sonhos e iniciar um novo ciclo. Meu ser de luz, firme uma parceria, tome iniciativas na equipe e implante novos conceitos de trabalho. Caminhos de maior realização pessoal e profissional estarão iluminados. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E aí